As loterias já estão lotadas para saber quem é que vai garantir esse bolão de 300 milhões de reais da Mega Sena da Virada. E hoje é o último dia para você fazer a sua aposta e saber se vai ser milionário agora nesse ano de 2020. Agora, me diz, o que você faria com essa bolada toda, hein? Ai, não sei não. Não queria ganhar tudo sozinha, não. É muito dinheiro, né? Já tá fazendo sua aposta aqui? Já. Já marquei duas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na sua aposta. Olha só, gente, ela tá fazendo a aposta mesmo, hein? Tô fazendo das todas que tá acumulada. Tanto da Mega Sena, tanto das outras. Aham. A que der certo? A que der certo, tá bom, né? O que Deus quiser que ganhe. O que vai mudar na sua vida agora? Vai mudar muita coisa, né? Conseguir ganhar um pouco, quem sabe? Ajudar quem precisa, né? Melhor coisa, não é? É, bom demais. Vou tentar a sorte aqui, vou ver se eu vou conseguir. É, dona Glória, realmente é muito dinheiro. Em uma simulação do investimento de 300 milhões em tesouro direto, o dinheiro renderia 838.830 reais em apenas um mês. Daria para quase tornar uma nova pessoa milionária a cada 30 dias. Para quem quer investir no mercado imobiliário, o prêmio pode comprar 60 casas de 5 milhões de reais cada uma. Ou 2 mil apartamentos populares no valor médio de 150 mil reais cada. Gosta de carros? Com 300 milhões você pode comprar, por exemplo, 6 mil carros populares. Pois é, esse dinheiro mexe com a mente de muita gente. E você, o que faria com tanta grana? Acho que eu ia fazer uns imóveis para mim alugar, não ia trabalhar mais para os outros, ia ter meu próprio negócio. Uma coisa assim, nesse sentido, né? Organizar a vida da minha família, meus filhos, marido. Com esse monte de dinheiro eu ia viajar, eu ia aproveitar a vida, né? 40 anos você tem que aproveitar a vida. Então eu ia aproveitar a minha vida, comprar coisas, comprar imóveis, ajudar a minha família. Isso, ia mudar tudo completamente, a minha vida hoje ia mudar, né? E 3 de janeiro você ia estar fazendo o quê? Eu ia estar numa praia. Eu ia estar numa praia, comendo camarão, tomando uma cerveja, geladinha, né? Só curtindo. Tem também aqueles que o fato de ficar com tanto dinheiro não é importante, e sim ajudar muitas pessoas com alto valor. Eu ia comunicar a minha família e ajudar o lucro do canso, a favos, e todos os lugares que tem essas pessoas doentes, é o que eu ia fazer. O que ia mudar na sua vida? Aí, para mim, ia mudar, que eu ia fazer o que eu sempre gostei de fazer, ajudar as pessoas mais fracas. Eu não queria ficar com tanto dinheiro não, porque a minha alegria é distribuir com o pessoal que precisa. As pessoas que estão passando fome, o que eu desejo era só isso. Seja para os que preferem a vida simples ou os que desejam uma vida luxuosa, o que não muda é a esperança da fezinha dar certo e entrar o ano de 2020 de uma forma bem diferente.